E agora outras notícias internacionais. As autoridades do Canadá investigam a morte do ator que interpretava um dos personagens principais do seriado Glee, Sucesso entre os Adolescentes. O corpo de Cory Monteith, de 31 anos, foi encontrado por funcionários de um hotel de Vancouver, no Canadá. A causa da morte ainda não foi identificada, mas a polícia canadense divulgou que não havia indícios de crime. A necropsia deve ser realizada ainda hoje.